Se você também está sofrendo isso, se você não sabe como prospectar, se as pessoas não estão te atendendo, se os e-mails não estão sendo respondidos e você precisa de uma alternativa para conseguir ter mais resultado, esse vídeo é para você. O que acontece? Primeiro de tudo, já se inscreve no canal, que eu sei que a maior parte de vocês não são inscritos. Então vai lá, se inscreve, marca para ser notificado. Segunda coisa, deixa a tua curtida porque isso me informa se o meu trabalho está sendo útil para você, meu irmão, ou não. E quando você curte, você fala para a rede social, você fala para o YouTube que esse conteúdo é útil, que esse conteúdo é bacana, que ele pode ser entregue para outras pessoas. Então me ajuda a chegar aí mais gente, vai, me dá essa moral na boa. O que acontece, gente? Da noite para o dia todos nós fomos para o home office, da noite para o dia todos nós saímos da nossa empresa e tivemos que reaprender a trabalhar de dentro de casa. Agora, para quem trabalha em venda, o negócio ficou mais complexo, principalmente para quem fazia o famoso porta-a-porta, visitava a empresa e tal, isso não dá mais para fazer. Agora, mesmo para quem não fazia o porta-a-porta e fazia a prospecção, quando a gente ligava para o telefone fixo, a gente conseguia descobrir com quem a gente precisava falar. Agora eu não consigo mais. E como que eu faço para continuar prospectando nesse cenário? Vamos trabalhar com duas hipóteses. A primeira hipótese é se o teu cliente está no LinkedIn. Se o teu cliente está no LinkedIn, eu vou te falar de uma maneira fácil. A segunda hipótese é o teu cliente não está no LinkedIn. O que eu faço? O que acontece, gente? Com essa virada, por conta do isolamento social e tudo mais, as pessoas mudaram a maneira como elas trabalham e, consequentemente, a maneira como você prospecta vai precisar ser diferente. Eu te aconselho a fazer duas coisinhas. Primeiro, você tem que agora criar uma estratégia digital, tanto para geração de oportunidade, quanto para construção de autoridade. A gente só quer falar com um especialista e isso te ajuda mais a converter em qualquer cenário. Agora, para quem vende para outras empresas e o cliente está no LinkedIn, existe uma excelente oportunidade, mas você precisa ter um processo de vendas dentro do LinkedIn. Você precisa ter uma estratégia para achar o cliente certo, para prospectar esse cliente e para transformar ele em oportunidade. Assim como você fazia por telefone, agora você vai fazer pelas redes sociais. O que tem de hack relevante que você pode usar? O LinkedIn possui alguns plugins que permitem com que você descubra os dados de contato da pessoa que você está indo atrás. Em especial, tem dois, que eu gosto muito. O Lucha, vou deixar um link aqui embaixo para você fazer um teste lá, ele te dá cinco créditos gratuitos e o segundo é o Snob. Todos os dois vão te permitir descobrir o e-mail e o Lucha permite você não descobrir só o e-mail como telefone celular. O Lucha parece ser bruxaria. Eu já descobri telefone de pessoas importantíssimas usando ele. Não divulga muito para todo mundo esse aplicativo, porque ele faz a diferença entre está funcionando ou não está. Você acha que se muita gente tiver acesso, ele vai parar de funcionar. Primeira coisa é essa. Segunda, você achar os dados de contato dentro do site ou dentro de alguma ferramenta de base. Dentro do site, existem dois plugins que eu uso para descobrir telefone, telefones não, e-mails usando o site. O primeiro deles é o Snob, também o mesmo que eu uso no LinkedIn, e o segundo é o Find Dead Lead. Em ambas as ferramentas, você vai conseguir descobrir quais são os dados de contato das pessoas que você está prospectando. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você ir lá dar uma olhada. São ferramentas de scrap. Você tem que ter uma boa estratégia de coldmail. Não adianta você mandar um e-mail tosco que o cara não vai te responder. E agora, se você precisa de dados de contato, de telefone, de informações adicionais, uma ferramenta que a gente usa é o UPMAP, da Uplex. Nele, você consegue buscar pelo CNPJ, pela razão social, pelo nome da empresa, e assim descobrir quais são os dados de contato dos sócios e dos fundadores de uma determinada empresa. Essas ferramentas, elas têm custo, mas boa parte delas permite que você faça testes gratuitos e consiga construir a sua primeira lista, testar se funciona. Uma vez que funciona, é só você escalar. Me conta, você conhece alguém que precisa prospectar nesse novo momento e não sabe como fazer? Aqui embaixo tem um botãozinho escrito compartilhar. Você pode clicar nesse botão compartilhar e mandar para essa pessoa pelo WhatsApp. Isso me ajuda a chegar em mais pessoas. Você conhece alguma outra ferramenta que pode ser útil? Comenta aqui embaixo. Quem sabe eu não faça um vídeo especificamente sobre essa ferramenta. Aqui tem dois vídeos que são complementares ao que eu contei para você aqui. Assiste e vamos para cima.